É o vilão dos fluxos te levando pro mandelão Encostei no madeirão e vi a tchucá dançando Encostei no madeirão e vi a tchucá dançando Eu passei sarrando, eu passei sarrando Com o dedo alto de corpo na mão Enquanto eu te salvo, tô bem quicando Com o dedo alto de corpo na mão Enquanto eu te salvo, tô bem quicando O jabá passa sarrando, então Vem que vem que vem quicando Vem que vem que vem quicando Que a tropa passa sarrando Incostei no madeirão e vi a Tchuca dançando Eu passei sarrando Eu passei sarrando com o dedo alto de popa na mão Enquanto eu te salvo, tô bem quicando Com o dedo alto de popa na mão Enquanto eu te salvo, tô bem quicando Que a tropa passa sarrando Que a tropa passa sarrando David SD Estude o cara Encostei no madeirão e vi a tchucá dançando Eu passei sarrando, eu passei sarrando Com o dedo com o alto de corpo na mão Enquanto eu te salvo, tô bem quicando Com o dedo com o alto de corpo na mão Enquanto eu te salvo, tô bem quicando Que a tropa passa sarrando Que a tropa passa sarrando Encostei no madeirão e vi a tchucá dançando Encostei no madeirão e vi a tchucá dançando Eu passei sarrando, eu passei sarrando Com o dedo com o alto de corpo na mão Enquanto eu te salvo, tô bem quicando Com o dedo com o alto de corpo na mão Enquanto eu te salvo, tô bem quicando Que a tropa passa sarrando David S.A.V.I.E.V.I.E.V.I.E.V.I.E.V.I.E. Eu te salvo, tô bem quicando Eu te salvo, tô bem quicando